Samba e pagode romântica, dois estilos brasileiros que serão apresentados aqui no Clube ESO em um grande choque acolhe dois cantores internacionais, pois estamos falando do cantor Ferrugem e do grupo musical Peixote. Um show que você não vai querer perder. Venha comigo! Muito boa noite! O que está achando o espetáculo? O espetáculo está magníssimo, Ferrugem como sempre, épico, épico, épico. Estou amando! Eu super amei, vou confessar que eu ouvi mais porque eu conheço mais as músicas do Ferrugem, mas ouvi o Fuxote e foi super! Uma maravilha! O espetáculo! Ai, adoro, adoro, eu sou suspeita para falar de samba. Eu, samba Brasil, eu tenho uma descendência do Brasil, então não vale a pena. Quando eu sou samba, pagode, eu adoro, eu amo, e o Pichote é um artista completo que eu já acompanho há muito tempo. Gosto muito, é compositor, é cantora, é intérprete, então por isso é que eu estou aqui. Maravilhosa! Tudo o que a gente esperou! Sim, que vocês vieram ver exatamente o Ferrugem. Eu, os dois, eu vim ver os dois. Eu vim ver o Ferrugem, eu amo eles. Estou aqui pelos dois. É tudo o que eu esperei, não estou decepcionada até agora, foi uma maravilha, está tudo bem. Há quanto tempo é que tu acompanha esse trabalho do Pichote e do Ferrugem, claro? Já há alguns anos, mas intensificou na pandemia. 15 anos! Acho que é mais de 20 anos. Bem, eu sou casada há 20 anos, então 25 anos. O Pichote é minha adolescência inteira, por isso que a gente está aqui hoje e queremos aproveitar, do começo ao fim. Já há 15 anos, porque eu já tenho uma idade que nem eu posso contar. Eu sou realmente fã deles e, inclusive, trouxe até uma camisola do Petro para tentar presentear eles. Viva a minha mulher e o Ferrugem. Eu acompanho o trabalho do Ferrugem desde 2017. Eu acompanho o Ferrugem porque ele é um dos melhores cantores do pagode que existe no Brasil. O Ferrugem é maravilhoso. Ai, meu Deus, é muita sufrência, é muito amor. E estou acompanhada com o meu marido, então não tem como. Ele gosta também. Tudo que ela gosta, eu gosto. Amém! Eu sou apaixonada pelo Ferrugem. Epá, estou aqui, já estou a controlar as lágrimas. Eu estou achando muito fixe. Eu gosto muito do samba, Ferrugem e também Pichote. São dois artistas, olha, um artista e uma banda muito, muito, muito fixe. E, epá, viemos aqui a aproveitar o momento. Eu sou super, mas sou super fã de pagode. Sou super fã. E sabem cantar alguma música do grupo Pichote ou do Ferrugem? Paciência. O amor. Epá, as vozes estão desafinadas, infelizmente. Ai, do Ferrugem. Eu não estou muito bom a cantar, então... Tenta. Não, prefiro não arriscar, filho, não arriscar, filho, não arriscar. É uma carga de amor muito forte, muito forte. Que eu não senti em lugar nenhum ainda na minha vida. Eu já toquei em outros países. Já rodei o Brasil inteiro. E aí, chegando aqui, não é a primeira vez onde a gente espera chegar e apenas falar, fazer as pessoas conhecerem o meu trabalho, divulgar o meu som. Eu chego aqui e descubro que eu tenho um monte de fã que curte, que se emociona, que de fato acompanha o meu trabalho, assim como as pessoas acompanham o Brasil. E a gente para para ver tanto o que eu falei no palco, tanto a distância de um país para o outro, como a distância desse sonho. Era uma coisa muito distante para mim. E hoje eu estou aqui podendo compartilhar de uma festa maravilhosa, fazer a galera feliz, chegar aqui e ver que eles estão felizes com a minha presença. Mas isso aí, cara, não tem o que dizer. A gratidão é eterna e já deixou saudade de Angola, sem dúvida alguma. Eu sou suspeito para falar porque eu adorei muito a Angola. Achei o povo daqui muito solícito, muito educado, muito receptivo. Graças a Deus fizemos dois super shows. E, poxa, estamos ansiosos para poder voltar para cá. Gostamos muito. O pessoal cantou tudo, foi muito bom, muito bom. Recepção maravilhosa. Lindo. Quem não conhece Angola, vem, que é maravilhoso. Se essa boca não beijasse tão bem. Se esse abraço não fosse tão massa. Se quer saber se eu quero outro alguém. Nem de graça, nem de graça. Se esse abraço não fosse tão massa. Se quer saber se eu quero outro alguém. Nem de graça, nem de graça. Não, não. Não. Obrigado.